Márcia Brito está conosco novamente, seja bem-vinda, boa tarde Márcia. Boa tarde, Jari, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores do programa Banca de Sapateiro. Hoje eu estou trazendo dicas de filmes para você ver aí no seu final de semana. Tem um filme muito especial que foi lançado ontem, chegou ontem aos cinemas, eu estou falando de Indiana Jones, Relíquia do Destino. Esse filme que está marcando aí a despedida de Harrison Ford, do papel do arqueólogo mais famoso aí dos cinemas. Harrison Ford, que já está com 80 anos, e a produção da Lucasfilm já antecipou que esse filme vai emocionar todos os fãs de Indiana Jones. Então, vale a pena a sua ida ao cinema para acompanhar esse filme, que realmente é um clássico dos anos 80. Gente, com 80 anos ele ainda está conseguindo filmar cenas de aventura. Com certeza. Aquelas cenas movimentadas, deve estar usando o dublê, né? Talvez, em algumas cenas. 80 anos. Mas ele está durão aqui nas imagens que a gente está vendo. Isso mesmo. Olha, nem parece que tem 80 anos. Inclusive, Ari, esse filme se passa no ano de 69, que é durante o auge da corrida espacial e da Guerra Fria. Nele, o arqueólogo e aventureiro Indiana Jones enfrenta o desafio de se encaixar em um mundo que parece ter deixado sua época para trás. Contudo, quando um amigo rival ressurge, ameaçando a paz, Indiana Jones se vê obrigado a colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez, a fim de evitar que um poderoso artefato caia nas mãos erradas. Esse filme conta com o retorno de Harrison Ford a um dos papéis de mais destaque da sua carreira. Dirigido por James Mangold, o filme tem produção de Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Steven Spielberg e George Lucas entraram aí como produtores executivos. Esse filme está excelente, né? Baseado no trailer, né? O trailer está excelente. Tem o lançamento de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Nos cinemas, né? Nos cinemas. Já estreou ontem, Ari, já está nos cinemas. Muito bem. E o outro filme? Temos aqui também um filme muito bom para quem curte o mundo dos quadrinhos. Tem o Flash, né? Da popular DC Comics, ou DC Comics, como você preferir. O Flash está baseado aí livremente na HQ Flashpoint. Segue a história de Barry Allen ao viajar no tempo para impedir o assassinato de sua mãe, para criar um multiverso. Esse filme é estrelado pelo grande astro Ezra Miller. E todo mundo já pensou em voltar no tempo, né? Para mudar alguma coisa que incomodou na vida. E é por isso que Flash decide fazer o mesmo. Depois dos eventos da Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava é que seria, a sua atitude teria, né? Umas consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. Para voltar para o seu plano original, Flash contará com a ajuda de versões de heróis, né? Que já conheceu. Incluindo versões do Batman, que já são conhecidas, do Michael Keaton e Ben Affleck, para evitar mais quebras entre universos e voltar ao normal. Então fica aí essa dica, né? Você que gosta do universo da DC Comics, o filme do Flash está espetacular. Chegou nos cinemas dia 15 de junho. Tá ótimo. Eu sei que você tem uma série que você já disse aqui na última sexta-feira que gosta muito de séries. Qual é a série que você indica aos nossos ouvintes e telespectadores? Isso mesmo, Maria. Hoje eu trouxe uma série brasileira, né? A série Cidade Invisível, que foi criada por Carlos Saldani e fala da riquíssima mitologia do nosso folclore brasileiro. Essa série é espetacular. Ela estreou na Netflix dia 5 de fevereiro de 2021 e devido ao grande sucesso, ela foi confirmada para uma segunda temporada que estreou nesse mês de março, né? No dia 22 de março, já está disponível aí a segunda temporada da Cidade Invisível. Essa história acompanha o detetive Eric, que é o Marco Pigossi, lidando com a morte suspeita de sua esposa Gabriela, a Júlia Conrath, em um incêndio florestal. E ao retornar para o trabalho, ele decide investigar o assassinato e se depara com um mundo repleto de criaturas místicas, uma linhagem profunda do folclore brasileiro. Criada pelo diretor, indicada ao Oscar, Carlos Saldani, estrelada por Marcos Pigossi e Alessandra Negrini. Então fica aí essa sugestão. Se você quer maratonar uma série aí no final de semana, Cidade Invisível, é uma boa pedida para você. Obrigado, Márcia. Obrigada, Ari. Bom programa. Obrigada pelas dicas. Bom final de semana. Bom fim de semana para você também. E aí E aí